Nasceu a 3 de maio de 1953 em Oliveira do Douro, na Diocese do Porto, e entrou para o Seminário de Calvão aos 10 anos. Frequentou o Seminário de Santa Joana entre 1965 a 1970, a Faculdade de Teologia em Lisboa e o Instituto de Ciências Humanas e Teológicas no Porto até 1976. Falamos de um homem que se tornou padre, de nome Júlio Franklin Pacheco, que tinha traçado no seu destino o Conselho de Estarranja. Em 1975, inicia o seu estágio pastoral na Paróquia de São Tiago de Beduído e depois, como colaborador do padre António Fragoso, dando grande impulso à organização e dinamização da Pastoral Infanto-Juvenil. Foi nesta igreja que, em 1977, foi ordenado sacerdote por Dom Manuel de Almeida Trindade. Lecionou durante vários anos na Escola Secundária de Estarranja. Mais tarde, doutorou-se em Teologia, com especialização bíblica pela Universidade Pontifícia Gregoriana de Roma. Acumulou serviço pastoral com o ensino da Sagrada Escritura. Lecionava na Escola de Teologia em Ministérios de Coimbra e no Centro de Formação do António Marcelino, da Diocese de Aveiro. Na mesma diocese, era diretor do Secretariado do Ecomunismo Interreligioso e diretor do Departamento de Catequese de Adultos. Exatamente. Quando cheguei ao Recipestado de Estarranja Mortose, o padre Franklin estava a comemorar 25 anos de pároco de Canelas. O meu era 25 anos de padre de pároco de Canelas, o que faz uma grande experiência. E dizia que ele começou a trabalhar ainda como seminarista, depois ordenado diácono aqui nesta igreja onde nós estamos. Logo no fim da sua formação de seminário, começou a trabalhar com os mais novos, quer como professor de moral, quer como responsável da parte da catequese juvenil, que na altura ainda era um trabalho pioneiro, não existia propriamente catequese de jovens generalizada. E ele foi aqui nesta paróquia pioneiro, juntamente com o padre de Fragoso, com quem trabalhava. Foi de facto um homem dedicado pelo seu jeito de ensinar, pela sua capacidade pedagógica, pela forma apaixonada como transmitia os seus conhecimentos, a sua experiência de vida. Fez-se e destacou-se no trabalho com os mais novos. É retrato de grandeza pelo trabalho desenvolvido em prol da comunidade. Partiu, mas ficou também, tanto pelas palavras que ficaram gravadas em cada pessoa que o ouviu, como pelo empenho que ficou inscrito em cada projeto. Inspirou e inspira todos os fiéis que o acompanharam, como as notas de um órgão e com a igreja, e desvanecem pelas paredes até à rua. Ele esteve presente no meu batismo, porque eu também sou natural de cá. Depois acompanhou o meu percurso de seminário maior, porque foi meu professor. E depois foi meu colega aqui como outro padre do arcipestado, quando eu cheguei a areia-lua-cipreste e, portanto, habituei-me a trabalhar com ele. O destino que diz assim, dizemos nós, as coincidências da vida fizeram com que nos cruzássemos muitas vezes e, por isso, são imensas as recordações que tenho dele. Mas posso dizer que nos últimos anos, aqui a trabalhar mais proximamente, destaco a amizade e a proximidade. Em muitas situações, quer de convívio, quer de trabalho pastoral, em situações mais chatas, em que é preciso trabalhar e mais aborrecidas, mas também em tantas outras de convívio, de amizade, de saídas, de passeios e de almoços, que foram, de facto, marcantes. O padre Franklin, parouco de Canelas e Formelã, no arcipestado de Estarranja Mordosa, era ainda o presidente da direção do Centro Social e Paroquial de São Tomé de Canelas, do Centro Social e Paroquial de São Miguel de Formelã e presidia a comissão fabricaira da paróquia de Canelas e de Formelã. Quer em Canelas, quer em Formelã, com os centros sociais dos quais era presidente e aos quais dedicou grande parte da sua vida, com a sua presença, com a sua direção, vamos dizer assim, um dirigente nunca faz uma instituição, não a pode fazer, mas facilita que ela exista e que funcione e que funcione bem, como é o caso, quer, do Centro Social de São Miguel de Formelã ou de São Tomé de Canelas. Faleceu no dia 18 de janeiro de 2022, aos 68 anos de idade. Demasiado cedo, para um homem que ainda tinha muito para dar. Um exemplo de humanidade, espiritualidade e sabedoria. Por tudo isto, hoje é dia de termos saudade do Padre Júlio Franklin Pacheco. Amém.